Deixa, 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 deixa eu curtir a minha onda Não gosto de ninguém que me sufoca Coisas de pele que só a gente entende Quem não é feliz se incomoda Hoje eu vou embasar com o mozão do lado No baile do batom tá tudo liberado Pode sentar, 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 bem devagar Jogando a bunda, a bunda, a bunda Pode sentar, 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 bem devagar Jogando a bunda, a bunda, a bunda Lançando mais que o Toni Kroos, só lançamento bolado O mais brabo do Youtube, VT Lopes Deixa, 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 deixa eu curtir a minha onda Não gosto de ninguém que me sufoca Coisas de pele que só a gente entende Quem não é feliz se incomoda Hoje eu vou embraçar com o mozão do lado No baile do batom, tá tudo liberado Pode sentar, 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 bem devagar Jogando a bunda, a bunda, a bunda Pode sentar, 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 bem devagar Jogando a bunda, a bunda, a bunda